O passo que nós vamos aprender são vários, na verdade não é um passo, é uma sequência. Como é que é essa sequência? Vai ser composta de double rock, drops, footwork e freeze, ok? Vamos lá. Vamos iniciar no que? Double rock, cross, front. Vamos do passo. Ok, um, dois, três, beleza? De novo, um, dois, três, ok? A partir do terceiro, vem o que? O salsa back, quatro, tranquilo? Três, quatro, olha o pé girando. O pé direito está lá na frente, três, quatro. Pisa atrás, vira, ok? Entramos no drop. Drop é o quê? Cair. Ou popular, descer. É um momento onde o b-boy funde o quê? O top rock, o footwork. Então, drop, esquerda. Vem, roda. Direita, 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 esquerda para o alto. Novamente. Olha lá. Pan, direita para trás, salsa back. O joelho rodou para dentro. Pé saiu. O joelho esquerdo entrou no chão. Veio o direito. Saiu o esquerdo. Vai pôr a mão no chão mesmo. Pan, encaixa a mão dentro da perna. Ok? Mão, dedos, a perna. Vai rodar. E vai fazer com o quê? Agora a perna fica na frente do braço. Ok? Novamente. Parando aqui. Roda. Pan. Pausou aqui. Mão agora está por dentro. Ok? E vamos fazer o quê? A palma na mão vai chegar perto do joelho. Vamos cair. Pan. No chão. Ok? Novamente. Aqui sim. Volta. Um. Dois. Três. Quatro. Joelho. 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 Pan. Pausou a mão por dentro. Roda. Pá. Parou aqui. Vamos lá. O chão. Pé do joelho. Caiu. Pan. Um. Soltou três vezes. Um. Dois. Três. Ok? Beleza. Parou no terceiro pulo. Não foi? Pulando. Vai com o quê? Impulsão na mão aqui. Subir. E a mão aqui também. Está vendo? Põe força. Para sustentar o corpo. Juntamente com os pés. Os pés fazem isso aqui. Beleza? Pegue a posição. Por outro. Um. Dois. Três. Só que aí você tem que deslocar. Move metade. Sair do lugar. Cinco. Um. Dois. Três. Beleza? Parou no terceiro. Pan. Desencaixou. Pan. Vem atrás. Seio. Está aqui. Desencaixou. Pan. Pan. Beleza? Rodou. Quadril. Novamente. Para encaixar. Tirar a mão. Perna sai. A outra saiu. Arrindo. Encaixa. Beleza? O que vai fazer aqui agora? Nós vamos fazer o quê? A coxa direita vai sair. Vai deslizar por baixo. Depois vem a esquerda em seguida. Direita. Esquerda. Beleza? Paramos. Agora vai fazer o quê? Esquerda vai por baixo. E vem direita por cima. Pan. Saiu. Beleza? Vai ser mais ou menos assim. Quer ver? Pan. 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 Beleza? Parou aqui. Nós vamos fazer o quê? Uma rodada. Rodar. Caminhando. Mais ou menos assim. Pan. Parando aqui. Pá. Ok? Novamente. Parou lá. Do princípio. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Saiu. Pan. Rodou. Pan. Pausou. Girou. Pá. Parou aqui. Ok? Mas parar aqui nós vamos fazer o quê? Girar. Para o lado do encarque do frizz. Por exemplo. Eu sou esquerdo. Então eu gira para o lado direito. Beleza? Se você for direito do frizz. Muda. Gira para o lado esquerdo. Porque o seu encarque vai sair certinho mesmo. Se você girar para o lado contrário. Do mesmo lado que você está do frizz. Digamos assim. Eu. Sou esquerdo. Se você girar para a esquerda. O encarque vai sair errado. Então o correto é. Vira para o lado de lá. Se você for esquerdo. Saiu. Tirou a perna. Rodou. Pan. Parou no check-fizz. Ok? Como é que vai fazer aqui? De novo. Dá a partir daqui. Parou, né? Pan. Saiu. Um. Pedalou. Pá. Como é que é o pedal? Opa. Aqui. Estamos aqui, né? Pedal. A mão de cara vem para trás. Pan. Ou pode ir ela mesma. Normal. Lentada sobre aqui. Em cima dela. Vem. Um. Dois. Três. Pedalando. Quatro. A mão de cara já saiu. A mão de cara saiu para cá. Beleza? Pausou aqui. Saiu com a perna no alto. Já coloca a perna no chão. Gira. Usando a cabeça. Olha lá. Gira. Usando a cabeça. E pega um caixa. Ok? Vai vir. Você já olha. Roda o check freeze. Pan. Ok? Isso aí. Parou aqui. Roda o check freeze. Pan. Tranquilo? Passo para a minha medita agora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau